Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos lá. Subscreva o nosso canal para não perderes nenhum vídeo. Publicamos novos vídeos todas as semanas. Utilize a Associar o deslizante da carrega de suajamento. 10. Feche de si e eep. 11. Consegue de fijar oемонistro do Peter Vz. 12. As 13. Repita a fã de títulos. 13. Descute o peronista da ferramenta do pauta da ferramenta do pauta da ferramenta do pauta do pauta do pauta do pauta do pauta. 14. Trata a fичalamento do pauta do pauta do pauta da ferramenta do pauta do pauta do pauta do pauta. 1. Descute o empu hissemã de caixa de trâns. 2. Entrega-o o sujeção de seio de pavimento de caixa de trâns. 3. Açoe que os eis eis a torcida do chão de caixa de trâns. 4. Decarrega-o de caixa de trâns e cola n.º8. 5. Debrecha a fonte de caixa de trâns. 6. Aparece um caminão de caixa de trâns o treme de caixa de trâns no casal. 1. Descubra o desfalecamento de amortizador. 2. Descubra o desfalecamento de amortizador. 3. Descubra o desfalecamento de amortizador. 4. Descubra o desfalecamento de amortizador. 5. Descubra o desfalecamento de amortizador. 6. Descubra o desfalecamento de amortizador. 7. Descubra o desfalecamento de amortizador. 8. Descubra o desfalecamento de amortizador. 9. Descubra o desfalecamento de amortizador. 10. Descubra o desfalecamento de amortizador. 7. Descarrega no português do esportou-l. 8. Descarrega o sérô do português do esporto-l. Conexão de fixação. 1. Desconexar o arrem do cabelo do tubo de fixação e colar. 2. Coleça o arrem do cabelo do tubo de fixação do tubo de fixação. Utilice uma espécie de fixação. 3. Desconexar o arrem do tubo de fixação do tubo de fixação do tubo de fixação. Vamos lá. E aí 10. Desenganse o sujeito do sujeito. Use a faleza de fixação. 11. Desenganse o sujeito do sujeito do sujeito do sujeito. Use a rachato de fixação de fixação. Use a faleza de fixação. 45. Desseca os conflitos. 1. Descubca a fixação do do interruptor. 2. Descubar asbarolhas e a seguramente no padrão. 17. desemparo o embalo do perigoã varia o evo e, eller, tingue a nele, 24. Pegue a tampa da Amazgdunha. 25. Soltenção segura ao patr Benton настоящim thinkancioso 75 Nm. 26. pintar proteção do perigo. 27. asseg voltage 라� discussões com o custode deenkrug. introduce o disponível nº 45 Nm. 27. As praguấy de terreno com 80 nm. diobsessor rapidement. AUTODOC recomenta que a membro astral do perigo�orpada in on a sola Esther Trons然後, 7. Trate a barra da no limão. 8. Retirar o colar do vaso. Utilize a barra de braços. 9. Descante o colar do vaso do vaso. No urso do vaso da no limão não. Benito de energia. 10. Prova a borra da no limão. 3. Descante a sua direção. 4. Descante a sua direção para o reto. 5. Descante a sua direção de descargação. 14. Desconexar a amortizador de dança do trinquete de chave de ropa. 15. Desconexar a amortizador de caráter de fio. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. AUTODOC recomandou que você tenha que se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. AUTODOC recomandou que você tenha que se inscreva no canal. AUTODOC recomandou que você tenha que se inscreva no canal e se inscreva no canal. Encontra-nos no Instagram e TikTok.